Embora o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, seja frequentemente comórbido com o espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, as preocupações sobre um risco aumentado destes limitam seu tratamento com psicoestimulantes ou atomoxetina. A ação dos psicoestimulantes leva a aumento da disponibilidade sináptica de dopamina e noradrenalina, principalmente através da inibição de sua recaptação pré-sináptica, o que acaba sendo um efeito oposto ao bloqueio pós-sináptico dos receptores D2 obtido com os antipsicóticos. Além disso, casos de eventos psicóticos têm sido descritos como associados ao uso de psicoestimulantes em indivíduos sem histórico prévio de psicose, levando a certa relutância em utilizá-los em pacientes portadores de esquizofrenia. Todavia, um estudo publicado no British Journal of Psychiatry examinou se o risco de internação hospitalar por psicose em indivíduos com transtornos psicóticos aumentou durante o ano seguinte à introdução de tais medicamentos em comparação com o ano anterior. Esse foi um estudo de corte retrospectivo usando registros administrativos de saúde de Quebec, no Canadá. Foram inclusos todos os moradores de Quebec com um plano público de seguro de medicamentos prescritos e um diagnóstico de transtorno psicótico, que iniciaram ou metilfenidato, ou anfetaminas, ou atomoxetina entre janeiro de 2010 e dezembro de 2016. Essas medicações eram utilizadas em associação com medicação antipsicótica. Como mencionado, o desfecho primário foi o tempo de internação hospitalar por psicose dentro de um ano após o início dos psicoestimulantes. Dos 2.219 indivíduos nessas condições, 71% iniciaram o metilfenidato, 15% iniciaram as anfetaminas e 13% iniciaram a atomoxetina durante o período. Após ajuste, o risco de internação hospitalar por psicose diminuiu durante os 12 meses seguintes à introdução desses medicamentos, quando em combinação com o uso antipsicótico, obviamente. Nos indivíduos portadores de esquizofrenia, problemas atencionais e de funções executivas relacionados ou não ao TDAH podem interferir significativamente no funcionamento diário e na recuperação. Então, para estes pacientes tratados adequadamente com medicamentos antipsicóticos, o uso de metilfenidato ou de anfetaminas ou de atomoxetina em um ambiente de mundo real parece ser mais seguro do que geralmente relatado na literatura disponível. Porém, há um detalhe que o artigo não deixa claro, mas imagina-se que os psicostimulantes foram iniciados fora das fases psicóticas agudas. Um outro dado que não é descrito. Os pacientes selecionados para o uso de estimulantes apresentavam quadros psicóticos geralmente mais leves ou mais graves. Intuitivamente, presumimos que mais leves. Porém, não temos essa certeza. E aí E aí